Bom dia igreja, graça e paz, vamos ficar em pé Você já deu um abraço no seu irmão bem forte aí Olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão Tenho uma certeza nesta hora As misericórdias do Senhor Já foram renovadas para conosco Amém? Olhe para uma pessoa, não simplesmente fale porque eu estou pedindo Mas fale porque você de fato crê nesta verdade Crê na palavra de Deus, olhe para alguém e diga assim As misericórdias do Senhor já se renovaram totalmente, totalmente para conosco Quero convidar você a aplaudir ao Senhor Aplauda com força Aleluia Eu gostaria que você levantasse as suas mãos agora e começasse a agradecer ao Senhor por estar neste lugar Você pode levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor por estar neste lugar Obrigado Senhor por estarmos juntos Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Comece a agradecer ao Senhor Levante a sua voz Levante a sua voz Levante a sua voz Eu gostaria que você levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor Eu gostaria que você levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor Eu gostaria que você levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor Eu gostaria que você levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor Eu gostaria que você levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor Eu canto aleluia Na presença do inimigo Eu canto aleluia Mais alto que os ruídos Eu canto aleluia Canções são almas para mim Eu canto aleluia O céu vem reer A comida tem testadez Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto Meu louvor surgirá Nas circunstâncias a fé se levantará A morte é vencida O rei vivo está Eu canto aleluia Eu canto aleluia Com tudo o que há em mim Eu canto aleluia Me vejo escuro Então não fugir Eu canto aleluia Mesmo quando não posso entender Eu canto aleluia Eu canto aleluia Eu canto aleluia Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto meu louvor surgirá Nas circunstâncias a fé se levantará A morte é vencida A morte é vencida O rei vivo está Eu canto aleluia Cante mais alto Cante mais alto Vamos cantar Cante mais alto Cante mais alto Na presença do inimigo Cante mais alto Mais alto que o suído Cante mais alto Canções são armas para mim Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto Na presença do inimigo Cante mais alto Mais alto que o suído Cante mais alto Canções são armas para mim Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto Caminhestade Cante mais alto Ao que mais alto o meu amor o girará Nas cinzas a fé se levantará A morte é vencida, o rei vivo está Na tempestade eu vou cantar Ao que mais alto o meu amor o girará Nas cinzas a fé se levantará A morte é vencida, o rei vivo está Eu canto aleluia 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 Nós cantamos Eu canto aleluia A presença do inimigo Eu canto aleluia Mais alto que os ruídos Eu canto aleluia Não pode salvar mas para mim Mais uma vez Eu canto A presença do inimigo Eu canto aleluia A presença do inimigo Eu canto aleluia Mais alto que os ruídos Eu canto aleluia Canções são armas para mim Eu canto aleluia O salve é real por mim E a palda mais forte é ele A palda mais forte é ele Ele é digno de toda a glória De toda a honra e de todo o louvor Meu irmão Eu quero te lembrar Que o céu É um lindo lugar Cheio de graça Meu Jesus O céu é um lindo lugar Amém? Já diria o corinho Que a gente canta lá na escola do Mikau O céu é um lindo lugar Sabe por que o céu é um lindo lugar? Porque Jesus está lá Jesus estivesse na terra Estivesse debaixo do mato Seria o mato É um lindo lugar Amém? Mas é o céu porque o nosso Deus É a casa dele E porque a casa dele É a minha e a sua casa também Eu espero que Você tenha muito desejo pela eternidade Eu espero que você tenha muito desejo De estar diante do Cordeiro de Deus Vivo, ressurreto, para sempre Para adorá-lo E a gente adora A gente canta aqui Porque essa é a nossa vida Essa será a nossa vida para sempre Então Que você faça desta vida agora Desse seu dia hoje Apenas um ensaio Daquilo que vai ser a sua vida para sempre No nome de Jesus Uma constante adoração Amém? Vamos aplaudir ele novamente Entrei teus atrios Com louvores Em meu coração Palavras A cada dia eu cantarei Que tu és o meu viver 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 em meus dias Em tua presença Mostrado aos teus pés Em tua casa É onde encontro paz Eu encontro Lá no céu Onde um dia vou viver Adorando sempre Adorando sempre Com todo o meu ser Esconta-me 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 Onde estarei 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 Escuta-me, na sombra de Tuas asas Onde estarei? Onde estarei? Lá no céu, onde o dia vou viver Adorando sempre, com todo o meu ser Escuta-me, na sombra de Tuas asas Onde estarei? Onde estarei? Vamos! Jesus, tu és meu tesouro Jesus, tu és meu tesouro Levanta as suas mãos e cante Jesus Jesus Tu és meu tesouro Jesus Senhor, Tu és meu tesouro Em meus dias, em Tua presença Trostado aos Teus pés Em Tua casa, onde encontro paz Eu encontro Lá no céu, onde o dia vou me ver Adorando sempre Com todo o meu ser Esconda-me Na sombra de Tuas lágrimas Eu restarei Eu restarei Lá no céu Lá no céu, onde o dia vou me ver Adorando sempre Por todo o meu ser Esconda-me Na sombra de Tuas lágrimas Onde estarei? Onde estarei? Onde estarei? Onde estarei? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Nós te queremos Jesus Nós te queremos Jesus Venha sobre nós Esplandece o teu rosto em nós Sobre nós a tua glória Você precisa Senhor Você precisa meu irmão Da presença do Senhor Vindo sobre a vida da sua família nesta hora Se você entende que o Senhor Precisa vir sobre a área da sua saúde Se você Entende que o Senhor precisa vir Na sua vida financeira Nós estamos simplesmente Anunciando a vinda do Senhor Jesus Quando Ele virá buscar a sua igreja O Senhor Jesus vem sobre nós Nesta manhã Vem sobre nós nesta manhã com poder Para nos restaurar Para nos tornar De fato a sua imagem e semelhança Com o rosto descoberto Contemplamos a face do nosso Pai E à medida que nós Olhamos para Ele A imagem dEle É do nome de Jesus Desplandecida através de nós É o que nós queremos Jesus Jesus, Tu és o primeiro Onde tudo foi feito É tudo sobre Ti Tu és o primeiro Tu és o meu consor O caminho seguro O meu grande salvo Meu grande salvador Jesus, Tu és o meu consor Jesus, Tu és o meu consor Jesus, Tu és o meu consor Tudo sobre ti Tudo sobre ti É tudo sobre ti É tudo sobre ti Tudo sobre ti Tu és o meu consor Oh yeah Tu és o meu conselho, amigo Senhor Conhece, conhece Conhece, conhece É o que Deus conhece E prosseguir, reconhecer Pois Ele virá Ele virá Ele virá No sé, tu não sou Ele virá Ele virá Ele virá No sé, tu não sou Ele virá Ele virá Ele virá No sé, tu não sou Ele virá Ele virá Ele virá No sé, tu não sou Ele virá 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 Amém. 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 Vejo o meu reflexo quando os meus olhos te veem. Sinto o teu afeto, o amor me pertenece. És o meu desejo quando os meus olhos te veem. Amém. Amém. Todo o que eu quero a você. Tudo o que eu exige a você. Tudo o que eu refresco a você. Jesus, Jesus. Tudo o que eu quero é você Tudo o que eu preciso é você Tudo o que eu vejo é você Jesus, Jesus Tudo o que eu quero é você Tudo o que eu preciso é você Tudo o que eu vejo é você Jesus, Jesus Então venha como fogo Como uma inundação Não importa o que aconteça Estou apaixonado Então venha como fogo Como uma inundação Não importa o que aconteça Estou apaixonado Então venha como fogo Como uma inundação Não importa o que aconteça Estou apaixonado Então venha como fogo Como uma inundação Então venha como fogo Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Tudo o que eu quero é você Tudo o que eu preciso 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 é você Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 A Ele nesta manhã Não perca a oportunidade De entregar o seu coração a Ele A sua vida Jesus 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 Não importa o que aconteça, sou apaixonado Então venha como fogo, como uma inundação Não importa o que aconteça, sou apaixonado Então venha como fogo, como uma inundação Não importa o que aconteça, sou apaixonado Então venha como fogo, como uma inundação Não importa o que aconteça, sou apaixonado Então venha como fogo, como uma inundação Não importa o que aconteça, sou apaixonado Tudo o que eu quero é você Tudo o que eu preciso é você, sou Jesus Tudo o que eu preciso é você, Jesus Tudo o que eu preciso é você, tudo o que eu preciso é você Tudo o que eu preciso é você, Jesus 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 Deus Jesus 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 O meu coração é só Teu Faz em mim o Teu querer O que só Tu podes fazer O meu coração é Teu O meu coração é só Teu Faz em mim o Teu querer O que só Tu podes fazer O meu coração é Teu O meu coração é só Teu Faz em mim o Teu querer O que só Tu podes fazer O meu coração é Teu O meu coração é só Teu O meu coração é só Teu Faz em mim o Teu querer O que só Tu podes fazer O meu coração é só Teu 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 O meu coração é só Te Amém. Bom dia, bom dia, graça e paz, você pode tomar o seu lugar por gentileza, nessa manhã, seja muito bem vindo, seja bem vindo você que está também conosco no online, é uma alegria tê-lo aqui, nessa manhã, prazer e um privilégio para nós estarmos juntos. Se você tiver lugares vagos aí perto de você e ver alguém de pé, faça um sinal para que essa pessoa possa sentar-se e encontrar aí um lugar também. O salmo, salmo de número 23, tão conhecido por todos nós. O que diz o versículo 1 do salmo 23, gente? Salmo 23, 1, o que diz? Em nada me faltará. Essa declaração de Davi. Essa declaração de Davi está baseado na verdade. Nós temos falado aqui a respeito de crer certo para então viver. Crer certo para então viver certo. Davi não estava fazendo uma oração pedindo que Deus não deixasse faltar nada. Davi faz uma oração, uma declaração de quem é Deus. Ele estava dizendo, escrevendo esse salmo baseado em algo que ele cria. Ele cria numa verdade. Se ele é o meu pastor, e ele é, nada vai me faltar. Se ele é o meu pastor, ele vai cuidar de me alimentar. Pastor aqui, se você for na palavra original, ele vai te mostrar aquele que alimenta. Aquele que guia, sustenta e alimenta. O Senhor é o meu pastor, e ele me sustentará. Me guiará e me alimentará. Se você tem filho pequeno, você já deve ter colocado ele para dormir algumas vezes. Ou até mesmo ido lá na cama, dar um beijo de boa noite. Lá em casa nós fazíamos, fizemos isso durante muitos anos. Hoje são as nossas filhas que vão dar boa noite para nós. A gente pede um beijo para elas. Ó, vem dar um beijo na gente aqui na nossa cama. O duro é que elas querem dormir lá, né gente, depois. Ontem a Lavínia falou assim, pai. Pai, a gente podia fazer uma coisa, né, qualquer dia desse. Falei o que, filha? Você deixar eu dormir aqui com você e a mãe. Falei, já foi o tempo, filha. Você já fez isso, já. Agora não dá mais. Mas quando você vai colocar um filho para dormir, o filho, sabendo que tem um pai, uma mãe, ele não te puxa lá na cama dele e fala assim, mãe. Eu vou lá levantar para ver se a geladeira, se tem alimento para amanhã. Oh, mãe, eu vou lá dar uma olhada na dispensa. Oh, pai, eu vou lá dar uma olhada na dispensa para ver se tem leite e toddy para amanhã, porque eu estou preocupado. Se amanhã eu vou ter o que tomar. Um filho não tem essa preocupação. Às vezes ele até quer alguma coisa, mas ele já te pede na certeza que você vai dar. Pai, mãe, compra aí a culte amanhã. Ele não está preocupado se vai ter a provisão para... Sabe por quê? Porque ele sabe que são filhos. E sabem que tem um pai, uma mãe. E que o pai e uma mãe sempre cuidará de providenciar. As crianças nos ensinam muito a respeito de como deve ser a nossa vida. A Bíblia, inclusive, diz que nós devemos ser como crianças, não é? A gente deve deitar essa noite e descansar no pai. Sem estar preocupado se amanhã vai ter o dinheiro para pagar o boleto. Porque ele é fiel para te suprir nos dias da dificuldade. Apenas precisamos crer certo. Para que crendo certo, possamos viver certo. Todas as vezes que a gente tem essa certeza, essa confiança de filhos. A nossa boca vai começar a declarar que o seu pai sempre suprirá, ainda que você não esteja vendo. Ainda que você e eu tenhamos ido para a cama e visto a dispensa vazia. Nós vamos para a cama declarando. O Senhor proverá. Porque o Senhor é um pai bom. E de nada eu tenho falta. Isaías 64. Diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu. Um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Uma das algumas versões diz, aqueles que nele confiam. Muita coisa se destrava acontece quando a gente sai da fase de desconfiança para confiança. A mentalidade de escassez faz com que a gente duvide do pai que tem. Na verdade, a mentalidade de escassez é fruto da ausência da paternidade. Quando a gente vê o povo saindo do deserto, tirado por Deus, atravessando aquele mar a pé seco. E depois de alguns dias eles reclamam com Deus, dizendo assim, era melhor que tivessem nos deixado escravos no deserto do que ter nos trazido até aqui para nos matar. Percebe a mentalidade de escassez? Eles estavam no intervalo entre a escravidão e a terra que emana leite e mel. Só que a mentalidade deles não era de filho, era de escravo. Eles eram escravos, Deus tirou eles da escravidão, mas a mentalidade deles ainda era de escravos. Muitas vezes isso acontece com a igreja, nós somos tirados da orfandade espiritual. Ele hoje é o nosso pai. Lá atrás ele era só um Deus distante para nós. Não porque ele quisesse, mas porque estávamos separados por causa do pecado. Mas em Cristo nós nos tornamos filhos. E é verdade que entre a saída da vida de escravo e a chegada a alguns lugares que Deus prometeu tem deserto. Mas durante o deserto, a nossa posição precisa ser como de Josué e Caleb. Aqueles que confiam que ele prometeu uma terra. E se ele prometeu o meu vigor, a minha confiança, a minha força, permanece a mesma hoje de como se eu tivesse ainda a idade de um jovem. É isso que o pai quer fazer conosco com relação a confiança. Não olhar para os gigantes que possam ter na terra, mas olhar para aquele que prometeu. E quem prometeu, ele não é só fiel, ele é um pai fiel. Que cuida de cada um de nós. Papai, nós te agradecemos por ser esse pai de amor. Mais uma vez, nessa manhã, nós oramos para que qualquer barreira que haja em nós, comichões nos ouvidos, escamas nos olhos. Para que nos impeçam de compreender, de ter a revelação de que és pai. E de que como pai, o Senhor não deseja deixar faltar nada. E logo, se não deseja, não deixará faltar para aqueles que se veem como filhos. Então, abre os nossos olhos. Estapa os nossos ouvidos para essas verdades. Para que essa noite, nós possamos deitar e descansar, confiando naquele que prometeu. E ele é fiel para cumprir. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo a provisão. O Senhor tem o tempo certo, o modo certo. Ainda que algumas vezes nós tenhamos a sua promessa por tardia. Mas o Senhor não tarda. Somos nós que estamos ansiosos. Achando que o dia do vencimento do boleto é o dia que o Senhor tem que cumprir a promessa. O Senhor nunca tarda. Nós confiamos na sua provisão, pai. Descansamos em ti. Como filhos amados, em nome de Jesus. Assim também, nessa manhã. Se tratando do nosso futuro. Nós entregamos a ti recursos. Nossos dízimos e ofertas. Entregamos a ti em adoração. Na confiança de que sempre somos cuidados. E também na gratidão por olharmos para trás. E podemos ver quantas vezes o Senhor já cuidou de nós. Dá-nos a visão certa, pai. Para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A mentalidade de escassez faz a gente olhar um copo com metade de água e achar que ele está meio vazio. Mas a mentalidade de filho faz a gente olhar para um copo com metade de água e falar assim, ele está meio cheio. Percebe? É a mesma coisa. Mas a mentalidade é diferente. Você olha para aquele copo e fala assim, ele proveu meio copo de água até aqui. Quem tem mentalidade de escassez fala, está vendo, não está cheio até agora, de novo. Essa é o que faz a diferença em quem vive ansioso e quem descansa no pai. Você tem um pai. Se você e eu que somos pais maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso pai que está nos céus. Amém. Vamos ofertar e dizimar. Faça isso nesse entendimento, em nome de Jesus. Se você vai fazer via aplicativo, os dados estão na tela. Se você vai fazer de maneira física, nós temos salvas aqui perto. Você pode fazê-lo assim. Preciso avisar que as mulheres intercessoras voltaram. Um terça-feira, às oito da manhã. Se você é mulher, lembrando que moças solteiras também são mulheres. Esse encontro é para vocês. O encontro de mulheres intercessoras não é para mulheres casadas, nem mulheres idosas. É para mulheres. Então moça, moças que às vezes estão de férias, adolescentes estão de férias escolares. Que podem vir, venham estar às oito horas no encontro de mulheres intercessoras. Nessa terça-feira, como quarta é feriado em São Paulo, nós não temos noites quentes. Mas na outra terça, dia 31, nós temos nosso último encontro de noites quentes. Nós estamos com as vagas, com as inscrições para os dois acampamentos de jovens e adolescentes. Já estão abertos. Os acampamentos acontecem no mês de abril e no mês de maio. Quem fizer a inscrição agora tem possibilidade de pagar com mais facilidade. Cada mês que passa, diminui a forma que você pode pagar. Certo? Nós precisamos pagar o local do evento até o evento. Então hoje você tem aí cinco vezes, quatro ou cinco vezes para pagar, mas o mês que vem diminui. Então está mais fácil fazer a inscrição hoje do que semana que vem. Certo? Você é jovem e adolescente, as inscrições já estão abertas. Quem está aqui pela primeira vez, tem algum visitante? Fique em pé se você é um visitante. Fábio, eu não vou esquecer do seu recado. Se você é um visitante, fique em pé, vai. Por favor, a gente quer conhecer você, ver você mesmo que à distância. Porque para nós é uma alegria recebê-lo. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Receba o nosso abraço com vivacidade. Que Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los aqui. Podem se sentar. Obrigado por terem vindo. Seja uma manhã abençoadora para vocês, visitantes. Você também que está conosco online pela primeira vez, é um privilégio recebê-lo. Além de estar online, venha conhecer a gente aqui, se você está perto, no presencial. Nós estamos numa leitura do livro Uma Vida com Propósitos, não é? Que maravilha foi essa semana. Eu sei que você que está lendo, está com o seu coração pulsando com as verdades do Pai. Quanta riqueza. Alguns de nós já leu esse livro mais de meia dúzia de vezes. E é impressionante como você, depois de ler quatro, cinco, seis vezes, nós somos ricamente abençoados. Nós temos algumas, chegou alguns livros na livraria. Se você ainda não adquiriu e deseja adquirir ou presentear alguém para que alguém comece a leitura. Eles estão disponíveis a preço de custo na nossa livraria. Tá joia? Bom dia, amados. De fato, bem, precisamos trocar o nosso livro com o Betão lá, antes que eu esqueça. Livro da capa verde, a Bete de blusinha verde, bastante gente de verde, interessante. Quem está fazendo aniversário de casamento hoje e não tem o livro? Hoje. Alguém fazendo aniversário de casamento hoje e não tem o livro e gostaria de lê-lo? Porque às vezes você não tem e a gente te respeita. Não? Ah. Alguém que jogou no bicho essa semana e ganhou? É, não. Não. O moço solteiro que está aqui entre nós hoje. Fazendo aniversário e deseja se comprometer em ler esse livro. Você está aqui? Uma moça solteira que está fazendo aniversário hoje e não tem... Ô, louco. O que é isso? Pô, me assusta. Pô. Cara, eu tenho 59 anos, meu. Me assusta, não. Cadê? O que é que está aí? O que é que tem aí? Quem está fazendo 59 anos hoje? Não. Você está fazendo aniversário hoje? Você tem o livro? Você se compromete em ler? Vem cá. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com Deus em você Pro novo povo Que a vida lhe seja Um eterno sorrir Você está morrendo de vergonha? Eu também. Hoje a gente está fazendo o sétimo capítulo Eu proponho você A tentar no meio daquela turma que fez a festa Encontrar alguém Pra que vocês possam fazer juntos Também proponho a você, por exemplo Você vai ler o sétimo capítulo hoje Pega lá com caneta ou lápis No sétimo capítulo Você coloca a data de hoje E anote alguma coisa que te faça lembrar desse dia Vai ser muito legal pra você Qual é o seu nome? Carina Olha o nome da minha Hã? Você sonhou com isso hoje? Como eu estou na mesma do Rogério Eu não estranho mais nada Tudo certo Beleza? Valeu Olha lá, Fábio Sonhou com isso hoje Irmãos É incrível É incrível Quando o Espírito se move A Bete tem falado lá em casa, né? Eu imagino que nós já lemos esse livro mais do que cinco vezes Mas nós temos este santo hábito de fazê-lo todo início de ano O quanto O quanto A gente está sendo renovado Fortalecido na nossa família Fizemos algumas leituras com toda a família Inclusive os netos ouvindo E hoje é o sétimo dia Eu acordei hoje pela madrugada, né? E foi tão assim renovador E olha que nós só estamos na introdução Amanhã nós começamos o primeiro propósito Que é o oitavo dia No sétimo No sétimo dia É A razão de tudo Depois que nós terminarmos esses quarenta dias Eu vou propor pra vocês Pra nós lermos novamente Aquele livro do pastor Carlos Alberto Os Mandamentos Recíprocos Vou desafiar você e toda a congregação A fazer novamente essa leitura Onde existe lá Se não me engano Os vinte e oito mandamentos Que constam naquele livro Da nossa É uma ordem divina Na nova aliança Para nós que vivemos em família E somos a família de Deus A gente falha tanto nesses mandamentos E colhemos os, né? Os Os frutos dessa macolheita Mas tem sido assim Maravilhoso Eu mandei hoje no grupo Um resumozinho Se assim pudesse chamar O que nós O que nós vimos dessa semana De maneira muito objetiva Aqui no Sumário, né? É uma jornada com propósito E essa semana a gente Nós juntos aqui lemos Carlos Carlos, estou precisando de você de novo, mano Dormir em cima do óculos de novo Está lá jogado, mano Se não fosse você, irmão Você é uma bênção Para a minha vida Mano Que talento e dom que você tem Cara Eu não consigo Eu não consigo regular Um óculos torto, mano E nem Trocar uma lâmpada Para a Beth Na lavanderia Afinal de contas Por que eu estou aqui? Não é o primeiro propósito Mas foi aqui O que nós vimos Essa semana Tudo começa com Deus O primeiro dia Segundo Você não é um acidente O que dirige a sua vida Criado para ser eterno Enxergando a vida Do ponto de vista de Deus E a vida É uma atribuição temporária Meu Deus Que lindo que foi O sexto dia Esses três pontos, né A vida é um teste A vida É uma responsabilidade E a vida É uma atribuição temporária E hoje O sétimo dia Eu já li Eu até marquei aqui, irmãos Eu fiz a leitura Em treze minutos E três segundos Eu anotei Para dizer para você O quanto é pouco Você dar essa oportunidade É você Três minutos E três segundos Hoje E ainda vou fazer novamente Para me comprometir De no mínimo Fazermos eu e a Bete Eu tenho leído sozinho E lido juntamente com ela Estou lendo novamente aqui Duas vezes o livro, né E nesse sumário Da primeira semana Que a gente passou Que termina hoje Dois textos extraordinários Estão lá Registrados Quando você ler o livro Você ver os números Pequenos nos capítulos Quando você olhar Um número Um 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 número Você vai lá no final do livro E tem as referências Todas as referências bíblicas É um livro Um livro bíblico Tudo que você lê aqui Tem os versículos lá No final Você que tem o teu Teu QR Code Aí você pode acessar também É É muito assim Muito extraordinário Este livro Eu quero desafiar Você amado Ontem eu tive a oportunidade Eu e a Bete Nós tivemos a honra E a oportunidade Irmãos Não deu em dezembro Por causa Das nossas responsabilidades As seis As cinco congregações Mas essa é a igreja local Mas Eu e a Bete Decidimos que nós não poderíamos Deixar de De passar o mês de janeiro Com a ajuda do Senhor De fazer o primeiro passeio Com a nossa célula De São Miguel É verdade que muitas pessoas Não puderam estar lá Mas foi assim Um dia abençoador E ontem nós fizemos O sexto dia Com a nossa célula Bruno, tem algumas fotozinhas aí Tem aí Bruno? Por que você quer mostrar a foto? Para mostrar o que você está fazendo? Não Estou querendo mostrar a foto Para te incentivar Incentivar você a não desistir Incentivá-lo a ir em frente Eu estou trabalhando Entre alguns casais Que eu estou trabalhando Esse casal aí é meu primo Segundo grau Eu tenho grande esperança Que ele seja um facilitador Na próxima célula Porque nós estamos precisando Multiplicar a nossa célula Vai mais Esse aqui também É meu primo Natalino Eu tenho grande esperança Que ele E a esposa Estamos trabalhando para isso Assumam A nova célula Né? Tem mais? Rapidinho assim Isso aqui é uma parte da célula Passeio de ontem Com eles Tivemos um tempo na chegada E aqui já era O final de tarde Adoramos Louvamos o nome do Senhor ali Algumas fotos Brincamos Nos divertimos Fomos recebidos por um irmão Esse rapaz Primeiro aqui Na sua chácara Que nós estamos profetizando Que é uma fazenda Mas enfim É isso Eu queria incentivar você Porque nós vimos aqui Nessa primeira semana Que tudo começa Se desenvolve E termina com Deus Diante de todas as estações Da nossa vida E os dois versículos Que estão lá Dentro da versão Da Bíblia Mensagem São extraordinários Sobre o tema Afinal de contas Por que motivo Eu estou aqui? Então Provérbios 11, 28 Uma vida dedicada Às coisas materiais É morta Um tronco cortado Uma vida moldada Por Deus É uma árvore florescente Jeremias 17, 7 e 8 De acordo com a Bíblia Mensagem Alguns pedaços Felizes são os que confiam no Senhor São como plantas plantadas Às margens de um rio Cujas raízes alcançam águas profundas De um mundo de tanta superficialidade De tanta futilidade De bestilidade Aqueles que confiam no Senhor Que tem fé no Senhor São como plantas Plantadas às margens de um rio Com onde as raízes alcançam águas profundas Olha agora Ouça Tais árvores É uma metáfora Assim como a árvore Somos nós Tais árvores Não são afetadas pelo calor Não é que não tem calor Tem calor Mas não são afetadas Negativamente Nem se preocupam com longos meses de seca Então tem meses de seca Suas folhas Permanecem verdes E produzem Fruto Frutos deliciosos Produzem fruto Porque o fruto é o fruto do Espírito E hoje é o sétimo dia Tudo começa com Deus A razão de tudo Que coisa assim Extraordinária Maravilhosa Gloriosa Amém irmãos? Exatamente nesse momento Temos ali Na arena que o pai nos entregou No mínimo 60 pessoas Facilitando O encontro das crianças Que está acontecendo simultaneamente Fora isso temos Muitas pessoas espalhadas aqui Cuidando de toda a diaconia As nossas áreas Que honra nós temos De iniciar a nossa semana Assim Dia 12 de fevereiro Se o pai permitir Nós retomamos todas as salas Das crianças Ok amados? Em nome de Jesus Esse livro Uma vida com propósito Você não está aqui por acaso Ele vem numa leitura Tão pertinente No momento em que nós estamos Falando de fé Porque é a fé É a fé E a fé genuína em Deus Não fé em si mesmo Não fé no dinheiro Não fé Simplesmente Em coisas que Não nasceram no coração do pai É tão maravilhoso Saber que eu não preciso Acertar numa escolha De uma vida com propósito E nem desenvolver-me Para escolher Qual será o meu propósito É muito maior O propósito já está estabelecido Por Deus Eu não preciso escolher Eu só preciso crer Receber Aceitar Eu queria desafiar você também Viu Vinícius O Alisson Acho que já está Super mergulhado nisso A levar É só uma sugestão Não é uma ordem Não é uma imposição É só uma sugestão De todos lerem Esse livro Dá tempo Se você não começou Começa no sétimo E vai colocando em dia Aí você lê No outro dia Você lê O do dia Mais um Até que Você consiga Terminar Todo O Livro E também Consiga Chegar Dentro do dia certo Aqui, tá bom? Meus irmãos A gente vai continuar aqui Nessa manhã Falando Sobre fé O justo viverá da fé Nós não vivemos Basicamente Por aquilo que vemos Mas por aquilo que cremos E isso é um É um grande desafio Porque a fé que nós falamos É uma fé divina É uma fé Que ela se move Além das circunstâncias externas E também E também não é uma fé Que se move A partir das nossas Questões emocionais Mas é uma fé Produzida pelo Espírito Santo Também nós não estamos Falando de uma fé Que nos coloca no céu Mas é uma fé Como um dom Como um fruto Do Espírito Santo Para vivermos Nessa terra E expressarmos Expressarmos A glória de Deus E vivermos Triunfantemente Seja na saúde Ou na enfermidade Seja na abundância Ou na escassez Seja lá em qual Circunstância for Domingo passado Nós falamos Sobre Ver Além Do que os olhos Natural Podem ver Ouvir E sentir além Com os nossos Sentidos Espirituais Não com os nossos Sentidos Naturais Vimos aqui Depois a gente Estava conversando O meu filho Caio Conversando com a gente Né Caio Que depois da explanação Que fizemos De 2º rei 6 Aquele texto De tanta De Eliseu Seu moço O exército inimigo O exército de Deus E de repente Ninguém vê Dali a pouco Começa a ver E de repente Quando você está vendo Ele ora Para que o outro Fique cego Para que o outro Enxergasse Uma coisa linda E extraordinária O mundo espiritual Se movendo 2º reis Capítulo 6 E o Caio Falou para mim Ele falou assim Pai Tomou um sentido Novo na minha vida Aquele texto Que a gente declara Tanto De Coríntios Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem jamais Penetrou em coração humano Tudo que Deus Tem preparado Para aqueles Que o amam Porque Não é algo Que Novo Mas é além É algo que pode Só ser visto A partir Do Espírito Santo De Deus Amém irmãos Isso é lindo E eu quero ler Aqui com vocês Hebreus Capítulo 10 Antes de ler A gente já está Orando aqui Desde as 7 da manhã Orando Adorando Tivemos uma manhã Tivemos uma manhã Incrível aqui Das 7 Às 8 e meia Foi incrível Foi extraordinário Pai Nós te agradecemos Por tua palavra Obrigado Porque é o teu Espírito Santo Que nos faz crer É o teu Espírito Santo Que mantém A nossa fé É o teu Espírito Santo Que nos Ajuda a guardar A fé Obrigado Pai Obrigado Pela fé Em Deus Obrigado Porque o Senhor Está alinhando A tua igreja Para essa fé Genuína Senhor Muito obrigado Pai Em nome do Senhor Jesus Amém Hebreus 10 35 Diz Não rejeiteis Pois a vossa Confiança Que tem um Grande E avutado Galardão Em algumas Versões Não rejeite A tua fé A confiança Em Deus Que tem uma Grande recompensa Porque necessitais De paciência Que também É um fruto Do Espírito Para que depois De haver Desfeito A vontade De Deus Nesse caso O que é Fazer a vontade De Deus É manter O crer Porque o fazer Vem depois Do crer Quantas deformidades Na nossa vida Quando a gente Coloca o foco Em fazer Antes de crer Crer certo Para viver o certo Viver certo E certamente Desfrutar De tudo aquilo Que o Pai Em Cristo Jesus Já Nos tem preparado Nós temos Uma pessoa Que está aqui Uma mulher Uma mãe Está com uma camisa Rosa Maravilha Não precisa ficar Curioso Eu não consegui Entrar em contato Com você Mas eu quero dizer Para você Que eu tive Uma impressão Que você foi Profundamente Tocada por Deus No domingo A noite Por relação De Na questão De crer Certo Com relação A tua identidade De que você É uma filha Amada Eu vi a Deus Se movendo Em você Mexendo As tuas Estruturas Físicas Só para te lembrar Que ele está Alinhando você Numa estação Nova da tua vida E numa identidade Nova de filho Amado Não abra mão Disso Em nome de Jesus Porque necessitais De paciência Para que depois De haver desfeito A vontade de Deus Possais alcançar A promessa O justo Vive da fé Porque ainda Um pouquinho De tempo E o que há De vir Virá E não Tardará Mas o justo Viverá da fé E se ele Recuar A minha alma Não tem prazer Nele Isso aqui Tem também A ver Com o nosso Viver na terra O recuo O retroceder A desistência É uma atitude Da incredulidade Não da fé Nós porém Versículo 39 Nós porém Não somos daqueles Que se retiram Para a perdição Mas daqueles Que creem Para a conservação Da alma E aí Vem o capítulo 11 De Hebreus Destinado Pelo Espírito Santo A nos lembrar Dos irmãos Do Velho Testamento Que viviam Pela fé Apontando Para o futuro Tanto é que No versículo 13 Do capítulo 11 De Hebreus Está escrito Todos esses Morreram na fé Sem terem recebido As promessas No versículo 13 Voltando Todos esses Morreram na fé Sem terem recebido Das promessas Mas vendo-as de longe Olhando Olhando o invisível Nós lemos aqui Isaías Isaías foi um profeta Que foi o que foi Porque ele via Jesus Ele via com os olhos Espirituais O invisível Mas vendo-as de longe E crendo nelas Abraçando-as Confessaram Que eram Estrangeiros E peregrinos na terra Olha irmãos A fé em Deus Nos leva A enxergar o invisível De tal forma Que nós vivemos Nessa terra Como Passageiros Peregrinos E o autor Ao Hebreus Vai terminar Dizendo aqui Sobre esse assunto No versículo 14 Porque Os que isso Dizem Claramente Mostram Que buscam Uma pátria Olha o que a fé Produz em nós Irmãos Produz uma Uma pátria Eterna Uma pátria Invisível Uma pátria Que não é transitória Que não é passageira Portanto Isso norteia Todos os nossos Princípios As nossas Práticas Os nossos valores E as nossas Prioridades E no versículo 16 Mas agora Desejo Uma melhor Isto é A celestial A visão A visão em Deus A percepção Do mundo espiritual Do mundo invisível Nos remete A uma vida De transitoriedade Nessa terra A gente A gente Firma Muitas raízes Nessa terra A gente Firma raízes Na eternidade Aleluia Pelo que Deus Não se envergonha Deles De chamar Seu Deus Porque já Lhes preparou Uma cidade Você sabia Que a gente Já tem Uma cidade Preparada Você sabe Como é a cidade Que está preparada Para você Você sabe Querido Que a cidade Que está preparada Para você É uma cidade Tão superior As questões Dessa terra Quantos de nós Nos perdemos Com as coisas Mas essa cidade Que está preparada Para nós Ela é tão Tão superior Ela é tão elevada Que as suas ruas E os seus muros São de ouro Aquilo que as pessoas Brigam nessa terra Para ter Lá vai sobrar tanto Que vai ser Usado Para colocar no muro E na rua Você vai pisar em cima E vai andar Porque tem algo Muito maior Aquele que está Sentado no trono E os nossos olhos Irão contemplá-lo Mas a gente Já pode introduzir Essa vida aqui Agora Vivendo para a eternidade E sendo alinhado Com coisas superiores Versículo 39 De Hebreus 11 E todos esses Tendo Testemunho Pela fé Não alcançaram A promessa Provendo Deus Alguma coisa melhor A nosso respeito Ou seja Eles não viveram Todos eles não viveram Para ver O Deus encarnado E a obra da cruz Mas a obra da cruz Já aconteceu Então as coisas Maiores e melhores Para nós É que a cruz A gente olha Para trás Eles olhavam Para o futuro E aí irmãos Verso capítulo 12 De Hebreus O Espírito Santo Fala assim Conosco Portanto Portanto Diante do testemunho De todos esses Heróis da fé Portanto Eu vi o Léo Por aqui E a Dani Cadê o Léo E a Dani Meu olho passou Aqui Rapaz Léo e Dani Eu fiquei assim Impactado Com o que O Espírito Santo De Deus Tem gerado Na vida Do teu pai Dani Da alegria De compartilhar A palavra De alegria Da alegria De estar Da alegria De abraçar Irmãos E falar assim Ó estamos juntos Na mesma fé Glória a Deus Portanto Diante de tudo isso Que foi escrito Até aqui Em Hebreus 11 Onde fala Que Cristo É superior a tudo Nós também Que estamos Rodeados De uma tão grande Nuvem de testemunhas Que são esses Heróis da fé O mundo espiritual Invisível Deixemos Deixemos Todo o embaraço Deixemos Todo o embaraço E o pecado Que tão de perto Nos rodeia E corramos E corramos E corramos Com paciência A carreira Que nos Que nos está Proposta Irmão Eu queria lhe pedir Algo Fique os teus olhos Nesse versículo 2 É Do capítulo 12 Coloca Fique os teus olhos Para um pouco Leia Ao terminar de ler Leia novamente Leia por alguns minutos Esse versículo Eu lhes peço isso Você que está conosco No online Invista algum tempo Lendo esse versículo A hora que você terminar Leia novamente Você que está dormindo Acorde Para ler o versículo Abre os teus olhos Não perca essa oportunidade Linda Diante dos Testemunhos Do Do sacrifício De Cristo Que é Superior Diante de não rejeitar A nossa confiança E confissão Diante que fomos Chamados Para avançar Diante do Testemunho Que deu certo A vida que deu certo A dos heróis Da fé Olhando Olhando Para Jesus Olhando Para quem Olhando Para quem Você já ouviu Alguém dizer assim Eu olhei Para Jesus E me decepcionei Não As pessoas Dizem para quem Eu olhei Para quem Eu olhei Para um homem E me decepcionei Eu olhei Para um negócio E me decepcionei Eu olhei Para uma mulher A minha esposa E me decepcionei Eu olhei Para o meu marido E me decepcionei Né? E aí o que a gente faz? A gente descarta As pessoas Mas na verdade Irmãos A maneira De olhar Para as pessoas E não se decepcionar E não se desistir Delas É olhando Firmemente Para Jesus Olhar Para o teu trabalho Que Deus te deu E é uma glória Olhar Para a tua família E não se decepcionar Dela É Olhar Firmemente Para Jesus Ou seja Não olhe Para nada Sem estar Olhando Para Jesus Porque você Pode olhar Para qualquer coisa Se você Não estiver Olhando Para Jesus Antes Você pode Olhar Para qualquer pessoa Se você Não estiver Com os teus olhos Fixos em Jesus Nada te servirá Para olhar Portanto Olhe Para Jesus E tudo Você vai olhar Com os olhos De Jesus Olhando Para Jesus Por que? Porque Jesus É o? O que é um autor? Hã? O que é um autor? O que é um autor? Alguém pode me definir O que é um autor? Hã? É um criador É o que compôs Isso aqui foi fulano que fez Vocês se lembram Aquela música profunda? Alguém foi o autor Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai Tem um autor Mas tem um autor Teus olhos Revelam que eu Nada Posso esconder Tem um autor Não é? Mark Switt O autor É aquele que Trouxe a existência Olhando firmemente Para Jesus O autor Mas ele não é só o autor Ele não é só o primeiro Ele é o Consumador Irmãos Ele é o Alfa E o Ômega da fé Por que que ele é o Autor? Porque ele veio Nessa terra E ele se tornou O que Nenhum Homem Poderia ser Para Deus Por isso que ele é O autor Mas ele é o Consumador Ele terminou Do jeito que ele começou Ele terminou Impecável Diante do Pai Por isso ele é O autor e Consumador da fé O qual pelo gozo Que lhe estava Proposto Suportou a cruz Desprezando Afronta E assentou-se A destra Do trono De Deus Quem que é o Autor E consumador Da nossa fé Irmãos Ó o menino Ó o menino Jesus Menino aqui ó De verde De camisa verde Jesus Jesus É Jesus O autor e consumador Da nossa fé Irmãos Não é a minha esposa Não são os meus Filhos que amo tanto Não são minhas Novas Não é o meu amigo Arodo De tanta jornada Estava comigo Lá ministrando Aula do batismo Na sede Quando o Fábio Martins O Rubinho A Lu A Vanessa E o Rick Estavam sentados Lá recebendo Aula de batismo Era a atribuição Que eu tinha Eles estavam lá Mas o autor E consumador Da fé deles Não sou eu O autor e consumador Da fé deles É Jesus E é por isso Que eles permanecem E estão juntos Irmãos Olhando firmemente Para o autor E consumador Da fé Irmãos Olha esse versículo aqui Eu vou terminar Essa ministração Hoje à noite Porque hoje à noite Nós vamos ver A parte final De 2º rei 6 E a parte A De 2º rei 7 Vendo Além do que os olhos Podem ver Mas olha O Espírito Santo Falou assim Nadinho Lembra desse texto aqui? Aí ele me levou Um texto assim Atos capítulo 2 Versículo 44 Ó Luizinho Ó Luizinho Ó Luizinho Sabe o que Que é a Sônia Luizinho? Luizinho é um Amado da minha célula Que eu conheci lá No campo de futebol Sua esposa É cantora Nívia Tá aqui do lado dele Nós estávamos Nos alegrando A Sônia A Sônia Disse ontem Eu jamais Podia imaginar O meu marido Num encontro Como esse Não estando Num sábado Num campo De futebol Ela falou assim Eu vim passear Com meu marido Pode parecer Uma coisa comum Né bem? Ela falou assim Ela no final do encontro Ela olhou pra mim Com os olhos cheios De lágrimas Ela falou assim Hoje eu passei Com meu marido Meu marido Rompeu uma rotina Que ele tinha Na vida dele Que ele não Abria a mão Ele veio aqui De uma certa forma Nívia também Pode dizer isso Né Nívia? Foi uma estreia Porque Deus mudou Tem mudado a vida Do Luizinho E a fé Que o Espírito Santo Derramou na vida dele Mudou práticas Por que que mudou Práticas? Por causa da fé Então priorizou Valorizou E olha isso Que está escrito aqui Irmãos Versículo 44 Nós estamos Falando de uma fé Que começa Em Deus Que se move Por Deus E que tem O seu cumprimento Em Deus Atos 2 44 Está escrito assim Jesus não mandou Aquele povo Fazer nada Não mandou Fazer cela Não vai fazer cela Não vai ser Supervisor de igreja Não vai pregar Não vai ser Não vai ser nada Antes de ser cheio Do Espírito Santo De uma fé Para você viver Na terra Fé em Deus O Espírito Santo Foi derramado Sobre aqueles irmãos Sabe o que aconteceu? Todos os que criam Estavam juntos O Espírito Santo Ajuntou as pessoas Que tinham A mesma Fé Você sabe o que Ajunta as pessoas? A mesma fé Então o que separa As pessoas? O que separa As pessoas? Fé é diferente Olha aqui Atos 4 32 O Espírito Santo Falou para mim Rapaz Você já pregou isso Tantas vezes Se lembre de Atos Wagner 2 44 E ele falou assim Eu quero te lembrar De Atos 4 32 Só a primeira parte Dos dois versículos Sérgio E era Isso aqui é sonho Irmãos Isso aqui é sonho De uma De uma comunidade Perfeita De uma família Perfeita Mas olha aqui Era um O coração E a alma Da multidão Dos que criam Era um O coração E a alma Da multidão Dos que criam Alguns falam Que o coração Aí É o centro Da vida Que tem a ver Com o Espírito Santo A alma Tinha a ver Com as emoções Os sentimentos Os desejos O Espírito Santo Derramou fé De Deus Fé do Espírito Fé que começa De dentro Para fora Não é de fora Para dentro Porque eu estava Lendo um autor Esses dias atrás Irmãos Não sei se é de alguns livros Que nós estamos lendo Se alguém souber Pode falar Que talvez o maior O lugar onde Hoje Onde haja O maior Ajuntamento De incrédulos Seja nas igrejas O lugar onde Talvez haja O maior Ajuntamento De incrédulos Seja na igreja Por que? São encontros De pessoas Que professam fé Em Deus Todavia Não praticam Os princípios Elementares Da fé De quem Acredita em Deus O Espírito Santo Então Gerou uma Comunidade Onde Era um O coração E a alma Da multidão Dos que Dos que criam no que? Que o Espírito Santo Foi derramado Que Jesus Tinha Morrido Pelos nossos Pecados Sepultado Segundo as Escrituras Ressuscitado Dentre os mortos Exaltado A destra De Deus E que foi enviado De volta Pelo Espírito Santo De Deus Eu quero dizer Para você Irmãos Qualquer fé Que não crê Que Cristo Morreu Pelos nossos Pecados Foi sepultado Ressuscitou Ao terceiro dia Foi exaltado E foi derramado Pelo Espírito Santo Para habitar em nós Não é uma fé Em Deus E consequentemente É impossível Manter unidade E aliança No meio daqueles Que não professam Essa fé Genuína Em Deus Você pode Declarar Atos 2.44 Todos os que criam Estavam juntos Não é assim A vida Irmãos Você vai sair Daqui Já já Você vai ver Alguns bares Lotados Quem está lá Quem vai passar Várias horas Lá hoje Os que creem Algum tipo De fé Tem ali Você vai encontrar Pessoas Hoje Que passaram O dia todo Num parque De diversões Tem problema Estar num parque? Não Mas tem algo maior Há uma fé Há uma fé Por que? De uma forma Ou de outra Souza Nós Passaremos Nossa vida Investiremos As nossas forças Os nossos recursos O nosso foco O nosso foco Naquilo Que nós Cremos É assim Amém? Portanto Olhando Firmemente Para Jesus O autor E consumador Da nossa fé Sabe irmãos O que eu disse Para aquele grupo De pessoas Que estão ali Estavam ali ontem Final do dia Eu e a Bete Eu e a Bete ali Num ciclo de vida Novamente Iniciando uma cela Convidando pessoas A Bete disse assim Eu fiquei tão feliz Ontem Eu falei O que foi Eu consegui conversar Com todas as mulheres Que lá estavam Olha isso Sabe por que A gente estava ali? Porque a gente Acredita Que dentro de nós E que dentro De cada uma Daquelas pessoas Que estavam ali Existe uma nação Que está nascendo Para Deus Portanto Não rejeite A tua fé A tua Crença em Deus Porque tem uma Grande recompensa E um dos Principais sinais De que nós Temos fé em Deus É Porque nós É a de que nós Vivemos Juntos Temos um só coração Diante de todas As circunstâncias Da vida Era um O coração E a alma De todos Os que criam E por causa Da fé Em Deus Ninguém Considerava Propriamente Seu O que possuía E tudo Lhes era Comum Em nome de Jesus Bem-vindo A uma fé No céu Que move a terra E nos faz ser Instrumentos de bênção Nessa terra Em nome de Jesus Amém Vamos adorar Irmãos Meus irmãos Feche os teus olhos Para não se distrair Enquanto os meus amados Vêm aqui Feche os teus olhos Espírito Santo Opere em nós Essa santa Perfeita Divina fé Fé do céu Que invade a terra A fé Do Autor e consumador Que é Jesus Nesses últimos instantes Da história Dessa era do homem Na terra Espírito Santo Gera fé Para olharmos Firmemente Firmemente Focadamente Foco Como água Que corta granito Focados Firmemente Obrigado pai Porque eu não Não sou O autor da fé De ninguém aqui Obrigado Obrigado porque eu não sou O consumador Da fé De ninguém E obrigado Porque por mais Que ame esses irmãos Por mais que sou Fortalecido na fé Através desses irmãos Obrigado Jesus Porque ao longo Dessa jornada De 49 anos De 49 anos De fé Tu és E pelo poder Do Espírito Santo Eu declaro Que continuará Sendo O autor E consumador Da minha fé Da nossa fé Espírito Santo O Espírito Santo Promove aqui O teu fruto A palavra diz Para nós Nos enchermos Do Espírito Santo E saborearmos O seu fruto Entre eles A fé Os frutos Não O fruto Porque a tua obra É uma obra única Que gera Tudo aquilo que nós Precisamos A fé Como disse Teu filho Jesus Tende fé Em Deus Espírito Santo Guia-nos a verdade De não colocarmos A nossa fé No dinheiro Na saúde No casamento Nos filhos Nos netos Instituições Em governos Humanos Alinhe a nossa fé Com Jesus O autor E consumador Dela Em teu nome Amém Amém Meu filho Vinícius Canta uma canção Quando um canta Todos nós devemos cantar Porque nós estamos Adorando e louvando Né? Mas é incrível Como eu gosto De desfrutar Quando vocês Sabe irmãos Tem coisas que acontecem Aqui nessa congregação Que quando eu fico passeando Eu quero ouvir E eles ministram Uma canção aqui Que é uma declaração Da fé Que diz assim ó Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso É de ti Deus E compreenda E compreenda quando nós falamos Deus Deus pai Deus filho E Deus espírito santo Porque você não está na antiga aliança Você está na nova Você pode estar na Você está na nova Você pode até falar Deus Mas nunca se esqueça Que é um Deus pai Que é um Deus filho E que é um Deus espírito santo Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso É de ti Deus Deus pai Deus filho E Deus espírito santo Por quê? Porque em Deus Reside Toda a plenitude Da vida Que nós necessitamos E eu quero chamar Os filhos da fé Nessa manhã Os filhos da fé Do céu A declararem Orarem E responderem Aos versículos Que nós lemos Cantando Essa canção Para ele Em nome de Jesus Amém amados Vamos fazê-lo? Cara Coloca um tom aí Que a igreja também consiga Mano Você põe uns tom aí Que só você e o Guto Conseguem Mano Aí vocês ficam lá no coro Os dois lá Nos agudos De vocês dois lá Aí eu fico lá Cantando bem baixinho Porque eu não consigo atingir É teu Aí eu fico É teu Chega mais ou menos A gente também quer dar uma gritada aí De tanta alegria no coração Tá bom? Bora lá? Obrigado Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz à igreja Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso De ti, Deus Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso De ti, Deus Tudo o que eu preciso 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Do que eu preciso Tudo o 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 que eu preciso 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 Eu posso Eu preciso É Teu, é Teu, é Teu O universo, o poder está em Tuas mãos É Teu, é Teu, é Teu O universo, o poder está em Tuas mãos É Teu, o universo é Teu Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso é de Ti, Deus Tudo o que eu preciso é de Ti, Deus Tudo o que eu preciso é de Ti, Senhor Tudo o que eu preciso é de Ti, Deus Tudo o que eu preciso é de Ti, Deus Tudo o que eu preciso é de Ti, Deus O universo 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 é de Ti, Deus Ou seja, chega de Ti, Deus O universo é de Ti, Deus O universo é de Ti, Deus O universo é de Ti, Deus Te exaltamos Te exaltamos Oh Senhor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Senhor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Senhor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Senhor Te exaltamos Jesus Jesus Dedicado Te exaltamos 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 De Ti Parei expressar o meu amor por Ti, Jesus Parei ser da diante dos anjos o meu respeito Parei contigo Pois só Tu és o herói da minha vida Pois só Tu és o herói da minha vida O amado da minha alma Pois só Tu és o herói da minha alma Pois só Tu és o herói da minha alma Quero Te ver Abre os olhos do meu coração Senhor Quero Te ver Abre os olhos do meu coração Senhor Quero Te ver Senhor Abre os olhos do meu coração Senhor Quero Te ver Abre os olhos do meu coração Senhor Senhor Dependo de Ti, Senhor Amado Abre os olhos do meu coração Ensina-me a fazer a Tua boa vontade Pois Tu és o herói da minha alma Dependo de Ti O Senhor Dependo de Ti, Senhor Amado Cabe, Senhor, por amor do Seu nome Vem contigo nas ondas de Seu Espírito Mergulharei mais fundo e consumirei mais alto Eu quero Te ver no seio do meu coração Ver a Tua face mesmo que eu voar Mergulharei contigo nas ondas do Teu Espírito Mergulharei mais fundo e consumirei mais alto Eu quero Te ver no seio do meu coração É bem a Tua face mesmo que eu voar Eu quero Teu Espírito 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 Eu me alegrarei, Senhor Eu me alegrarei Em Tua presença Em Tua presença Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo, Jesus Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo, Jesus Mais forte que você puder, cante Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo, Jesus Eu Te amo 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 Eu Te amo, Jesus Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo, Jesus 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 Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Eu clamo ala, Pai Eu clamo ala, Pai Paz de rio querido Eu clamo ala, Pai Eu clamo ala, Pai Eu clamo ala, Pai Paz de rio querido Eu clamo ala, Pai Eu clamo ala, Pai Eu clamo ala, Pai Paz de rio querido Eu clamo ala, Pai Eu clamo ala, Pai Paz de rio querido Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos ouvir Solta a alegria Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos ouvir Viva os anjos Em Sua presença Em Sua presença Em Sua presença Em Sua presença Se o Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos ouvir Solta a alegria Solta a alegria Senhor, deixa-nos ouvir Senhor, deixa-nos ouvir Viva os anjos Em Sua presença 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 Deus saiba Que Ele é Deus de amor Mundo seco Não tem louvor Toda glória Ao Deus de amor Nem está no ar Você pode alcançar Quando o vento vem Entrar o novo dia Olhe para o céu É mais do que sonhou Que perdido foi Valor respalda Valor respalda Valor respalda Valor respalda Complemento! Que perdido foi Que perdido foi Complemento! Não tem louvor respalda Complemento! Ou hormonaTI Seu socorro, Mediu O coração Amém. Amém. Canta em louvo Toda glória Ao Deus, ao Deus de amor No outro, no outro digno No outro digno Música Problemas não vão me cruzar Me abalar Quem quiser ir embora Medo não vai apagar Que o inferno está em Ti Minha luz não cessará O Teu amor é o que eu vou cantar Te adorarei enquanto vive Virei minha loucura Virei o poder Eu tentarei Encontrar o meu ser Se eu morro e puder Hoje eu morro e puder Hoje eu morro e puder Virei que todo mal venceu Através da cruz Se eu morro e puder Virei minha loucura Virei meu ser Virei meu ser Se eu morro e puder Virei meu ser Virei meu ser Virei meu ser Hoje eu morro e puder 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 Eu não parei como eu não pensei Já vou me voar dizer Nem tudo Hoje eu vou não tem poder Hoje eu vou não tem poder Não, 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 não Não tem poder Hoje eu vou não tem poder Hoje eu vou não tem poder Hoje eu vou não tem poder A última vai-te embora A gente cantou nova hoje, tá bom? O pessoal da Letra ajuda a gente aí Entre em Teus Atos Se você quiser ir embora, fica à vontade Deus te abençoe Até a noite Deus te abençoe Entre em Teus Atos É que a gente cantou no começo, tá bom? Vem aí, mano Entre em Teus Atos Em meu coração A cada dia eu cantarei Que Tu és o meu Deus Viverei em Teus Atos Viverei em Teus dias em Tua presença Na sombra de Tua presença Onde estarei? 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 Tu és meu tesouro Jesus Tu és meu tesouro Jesus Tu és meu tesouro Viver em meus dias, em Tua mesmas Mostrado nos Teus pés Em Tua casa onde encontro paz Eu encontro paz Onde o Dia eu vou viver Adorando sempre Por todo o meu ser Mas conta-me Na sombra de Tua paz Eu restarei Eu restarei No céu Onde o Dia eu vou viver Adorando sempre Por todo o meu ser Escolta-me Na sombra de Tua paz Onde estarei Onde estarei Ma-a-a-a-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-báá-bá-bá-bá-bá-bá-má-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-báá-